O trenzinho desceu a serra Foi parar numa estação Bebeu água e lavou a cara E encheu a parrinha de carvão O trenzinho se divertia E lanchava em toda estação E bebia e lavava a cara E enchia a barriga de carvão Na cidade escura onde andava Controlava a respiração E tomava água bem gelada E enchia a barriga de carvão O trenzinho subiu a serra Sem nenhuma disposição Quem mandou beber tanta água E encher tanto a barriga de carvão O trenzinho com mim não A pINGO O trenzinho não se moviu a farriga de carvão Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti